Então, bom, Nessim, da Barzé, eu vou começar aqui, Nessim, te trazendo para a conversa, o Nessim, para quem ainda não o conhece, ele tem uma experiência grande também de Cirela, ajudou a construir boa parte desses empreendimentos que estão na Faria Lima hoje, então, Nessim, já viu algumas crises, já viu mercado mais baixo, mais alto. Nessim, qual é a tua visão sobre o mercado agora? Te preocupa mais, te preocupa menos? O que você tem sentido na performance do mercado de escritórios? Primeiro, Fernando, o que você apresentou aí, acho que é autoexplicativo, é muito claro o que você colocou e os dados falam mais do que uma opinião de alguém, mas o que talvez eu pudesse continuar um pouquinho com essa última slide que você colocou, eu penso como você, que a vacância deve estar em torno de 21% no final desse ano, e aí minha preocupação é que no ano que vem, como essa entrega de novos escritórios começam a aparecer, tem quase 200 mil entregando no ano que vem, 120 em Parque da Cidade, Sajma, etc., então isso vai com que a vacância vá subir, talvez até um pouquinho mais, mas por pouco tempo. Eu estou da opinião do que o que houve nessa pandemia toda, os escritórios, está tudo alugando, escritório alugando, e nem está muito pensando no que acontecia. Quando chegou a pandemia, todo mundo falou, vamos repensar como é que funciona o nosso escritório, vamos mudar. Eu não acredito em home office, quem tem criança em casa sabe que é quase impossível, você não se encontra, você vai se contratar alguém sem ver a pessoa, então pode ter mais flexibilidade, mas o escritório é fundamental, não existe não ter escritório, na minha opinião. Então o que aconteceu, talvez esse segmento, que é o setor de serviços, que é o que mais ocupa espaços, escritório, ele foi fazer um ajuste. Então de repente, acho que eu tenho gente a mais, tem gente, eu percebi que aquele cara está, tem três, acho que dois conseguem fazer, não sabia disso, eu usei mais a informática, automatizamos mais sistemas, então isso melhorou a eficiência. Até vou dar um exemplo assim, talvez outros segmentos, que o industrial, hoje está bombando a indústria, eles não conseguem comprar aço, não conseguem comprar fio, não conseguem tecido, eles sofreram muito nesses últimos anos, eles se melhoraram, eles ficaram mais eficazes, mais eficientes na sua produção. O setor agronegócio é muito eficaz, muito eficiente, estão indo bem. Então o setor de serviços vai passar por esse processo também, de repente está dando uma cortada do cabelo, arrumando um pouquinho, vai voltar um pouco mais enxuto, mas ele volta, como também escritórios não são entregues em dois minutos, então acho que vai ter esse período agora, final do ano, realmente esse ajuste, o ano de 2021 vai ser um ano, eu entendo um pouco mais sensível, chamar assim, esperando que a economia cresça, mas mesmo assim, vai ter muito cuidado porque entra com 21 de vacância e vai ter empresas novas chegando, então isso é uma coisa que vai ter, acho que não vai permitir que o preço suba muito de abrigão. Agora em 22, eu já sou muito otimista, porque em 22, começa a ter poucas entregas, no segundo segmento de 22, já tem pouca entrega, porque de novo, ninguém foi corajoso de construir algum tempo atrás, porque o preço deu 3 anos para ficar pronto, ou mais. Então aí vai ter falta, já vi esse filme 3, 4 vezes. Então aí começa, em 22, começa a melhorar a ocupação, mas vai ser muito rápida a subida, na minha opinião, muito rápida, do aluguel de 100 para 140, eu já fiz no passado, em ajustes divisional de 40%, de 50%, era coisa normal fazer isso em algumas épocas, coisa que hoje nem se pensa em fazer isso. Então, essa é a opinião que eu tenho na área de escritórios. Tchau. 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 Tchau.